A cobrança, a cobrança dentro do respeito, dentro do respeito, a cobrança é importante. É importante para mim, é importante para eles, percebermos que não podemos baixar o nosso nível, que temos que manter, representamos muita gente, muita gente pobre, muita gente que para ir ao domingo ao estádio precisa de poupar durante a semana e se calhar tem falta com comida na mesa, nas famílias para estarem no estádio e portanto a conversa que tivemos esta semana foi precisamente nesse sentido, dizer que a vida a nós, Deus abençoou-nos com a possibilidade de fazermos aquilo que gostamos e somos bem pagos naquilo que gostamos fazer, portanto, mas para não se esquecerem de que representamos muita gente, muitos milhões, muita gente pobre, necessitada e esse é o espírito que temos que evidenciar dentro do campo.